Ah, agora o Bionico descalca! Guap-te-go! É dois do Bionico! Guap-te, Bionico, Guap-te-go! Bionico, a gente tem que morrer! Tenta! Bionico, Bionico, Bionico! Bionico, Bionico! Vocês sejam aí, vocês sejam aí, vocês sejam aí. Tu, zle, com a somitinha! É... Ah! Tozou, zou! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL